Robson, café da cafeteira ou no coador é mais forte? No coador é mais forte Pivete, café da cafeteira ou no coador é mais forte? Ah, no coador é mais forte Não, comigo não Sil, café da cafeteira ou no coador é mais forte? Coador Ju, café da cafeteira ou no coador é mais forte? No coador é mais forte Ah, que tapado Cat, café da cafeteira ou no coador é mais forte? Cerejão, café da cafeteira ou no coador é mais forte? O quador. Ah! Bugalu, café da cafeteira ou do quador mais forte? Da cafeteira. Brunão, café da cafeteira ou do quador mais forte? Do quador, né? Alec, café da cafeteira ou do quador mais forte? Da cafeteira, da cafeteira. Agnes, café da cafeteira ou do quador mais forte? Eu não gosto de café, mas prefiro na cafeteira, Seasses.